Integrantes do movimento bandeirante de todo o Brasil se reuniram na cidade do Rio de Janeiro para celebrar os 100 anos da instituição no país. A presidente nacional, Mônica de Barros, explica que o movimento está presente em mais de 140 países. A iniciativa começou em 1909, na Inglaterra, e em 1919 veio para o Brasil. O Brasil, mulheres empoderadas, pioneiras e ousadas, pediram ao Abadempal, que é o fundador, nosso fundador, para montar um movimento que fosse adequado às necessidades das mulheres, de forma que elas pudessem participar da sociedade. Isso há 100 anos atrás. Então, 10 anos depois o movimento veio para o Brasil, também com brasileiras empoderadas, e tiveram a ousadia de fundar o nosso movimento aqui. Só que no Brasil, a instituição atende cerca de 4 mil crianças e adolescentes, atuando em três estados e no Distrito Federal. Nosso papel é exatamente formar cidadania, valores, civis, através de um método todo formado para aprender fazendo brincadeiras, jogos. Eu costumo falar que é formar a criança para um adulto melhor. A comemoração contou com a participação de bandeirantes de diferentes estados, que aguardavam ansiosos pela abertura da Cápsula do Tempo. Um cilindro de um metro de altura, doado pela Marinha, a Federação de Bandeirantes do Brasil, em 1969, no jubileu de ouro da instituição. Após 50 anos, a cápsula finalmente foi aberta com o auxílio de técnicos do Arquivo Nacional, revelando objetos guardados pelos bandeirantes da época. Jornais, revistas, mensagens, uniformes e diversas informações sobre o movimento. Pedro Ernesto foi um dos idealizadores da Cápsula do Tempo. Isso tudo sempre emociona, não é? A gente vai chegando num ponto em que começa a lembrar esse passado, cheio de coisas boas. E essas senhoras todas que trabalharam como boas patriotas, como boas cidadãs bem formadas, isso é muito importante. Durante a cerimônia, algumas mulheres do movimento, que colocaram os pertences na cápsula há 50 anos atrás, foram homenageadas. Ana Eva é uma delas. Ela tinha apenas 22 anos e agora, aos 72, participa da abertura da cápsula que ajudou a fechar. Eu ajudei a colocar os objetos todos, mas dentro tem um número de revistas bandeirantes com um artigozinho de ensinamento, de liderança, que foi escrito por mim. É uma emoção grande e eu sinto que a garotada de hoje, os jovens do movimento bandeirantes, tem aquela mesma alegria, o mesmo orgulho, a mesma satisfação que eu tive naquela época. Isso é muito bonito de se ver. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.